Salve galera do YouTube, velho Tô aqui Estou meio que massa aqui, velho Um tanquinho de feira, parece ser tanquinho, sei lá Aí eu Passar uma reflexão aqui, velho Comprei um tênis aqui pro Olha os caras daqui Por 500 reais para esse tênis Aí na hora que eu tô Ficar o céu pra calçar, não achei, velho Aí fui calçar o tênis pra Pra sair aqui, não achei, velho Tem 500 reais que comprei Aí tem que ver com esse daqui, velho Isso daqui parece que eu paguei 600 reais Aí o cara fica valorizando as coisas da cara, pô Lá fora tava fazendo barulho demais, velho Aí a reflexão que eu tava querendo passar, velho Ali ainda tá barulho ainda O cara fica valorizando o As coisas, velho Sendo que uma coisa simples pode resolver o que o cara tá precisando Que nem eu Esse lugar que eu vou, meu só entra de... com tênis Aí o meu tênis de 500 não achei Cheguei aqui agora, velho Não deu tempo pra eu fazer a reflexão Naquele momento não que eu tava na correria, velho Os carros passando Aí o que eu queria falar, velho Que às vezes a pessoa valoriza umas coisas caras, velho E sendo que com a sempre o cara faz a mesma função, velho Que nem eu comprei o tênis por 500 reais e não achei o tênis pra eu ir... Pra eu ir pra esse lugar, tá ligado? Aí tive que ir com um de 50 reais e eu fiz a mesma coisa Sendo que o... se o cara fosse de bota de... qualquer tênis resolvia Porque não era sobre... o calçado ou os objetos em si É sobre o que o cara ia fazer, né, velho É sobre você Então o cara fica valorizando certas coisas, velho Sendo que o mais importante é a pessoa E... uma coisa que é barata Resolve aquilo que você ia fazer com a cara, velho Reflexão doido, caralho É isso aí, velho, não valorizei Que porra é essa, velho? Um calor de 50 graus e eu gripei Valorizei as coisas não, velho Que... o que importa é você, velho O que você for fazer, velho Depende... Aí vem na mente aquela velha frase, né, velho Tem a melhor chuteira Não te faz o melhor jogador E... deixa aí nos comentários que você achou da analogia Que eu ponho os olhos vermelhos aqui, ó Tanto que eu usei Mas deixa aí nos comentários aí, já se inscreve Eu vou pedir para você 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 Eu vou pedir para você